Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Ueba, aqui é o Massi e sejam bem-vindos a mais um grande troféu do game Assassin's Creed 4 Black Flag Opa, e o troféu de hoje cara, é Faroeste no Caribe É o troféu de bronze e a única coisa que você tem que fazer é matar 4 guardas em sequência usando pistolas Ou seja, a gente precisa de 4 pistolas E por exemplo, pra você aprimorar, tipo, colocar mais um espaço pra mais uma pistola Você precisa caçar, é tipo o Far Cry 3, tá ligado? Então a gente precisa caçar ou você pode comprar nas lojas Eu não tava com paciência pra caçar crocodilo, tubarão, então eu comprei mesmo, tudo bem? Mas lembrando que assim, se você for comprar, custa um dinheiro aí, um dinheiro preto mais ou menos Tipo, a pele de um crocodilo é 2 mil e pouquinho, entendeu? Mas eu já consegui aqui, então depois que você pegar o espaço de 4 pistolas Eu tô usando o Bacamarte aqui Eu lembro que meu pai me xingava de Bacamarte, mas beleza Primeiramente, a gente tem que atrair a atenção de 4 guardas Vamos atacar um desses aqui, ó Pera aí, vamos equipar a mão aqui Beleza, a gente já alertou os caras Agora tem que esperar 4 vir, ó Pera aí, o cara vai Vou tirar esse cara aqui primeiro, que aí fica mais fácil Tudo bem, agora a gente corre aqui um pouquinho Agora se você ficar apertando o triângulo, ó E pronto, a gente já matou 4 Opa Esperava pra focar agora Coma Ah, tá de brincadeira, mano Opa Nossa Não dá pra chutar o mundo no chão Beleza, agora vamos ver se o troféu é pipoca aqui A gente conseguiu matar os 4, foi bem de boa Vou pegar o Bacamarte, por favor E aí, você conquistou o troféu Faroeste no Caribe Esse troféu é bem fácil, cara A única coisa que você precisa, que demora um pouco e é complicado É você pegar os 4 espaços de pistola Mas de uma escala de 1 a 10 aí, cara Eu dou 2 pra ele Porque a única coisa que demora é caçar Ou conseguir dinheiro pra comprar a pele do animal Beleza? Então é isso, galera Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, dá joinha Favorita E se inscreve no canal Beleza? É isso então, valeu, falou e até a próxima E aí